E vamos com a ronda diária de hoje na tela. Olha, turista de Minas Gerais sofre um acidente no teleférico do Parque da Cidade aqui em Anacaxu. Também preso o Marcos da Silva Santos, 18 anos de idade, suspeito de assalto na cidade de São Cristóvão e também no centro de Anacaxu. Também presos, Marconi da Silva, de 22 anos de idade, José Osivaldo, de 24 anos de idade, suspeito também de tráfico, não é? Em própria área. O secretário João Batista fala sobre o índice de homicídios e prisões em armas apreendidas em todo o Estado. Isso é muito importante, não é? Às vezes a Secretaria de Segurança passa a ser criticada, não é? Pessoas que deveriam estar, não é, ligado a gente, combatendo, não é? Às vezes as críticas, não é legal, pô. A polícia tem feito um trabalho importantíssimo junto à sociedade e a própria sociedade reconhece isso. Vamos criticar as leis, não é? Vamos criticar as leis antes de criticar um órgão tão importante que é melhor viver com ela ou sem ela. Porque ela faz o que pode e ultimamente só tem enxugado o gelo. Ela prende e a lei solta. Ninguém discute as leis, não é? Ninguém discute um posto estar queimado numa rua. Ninguém discute uma rua que está sem uma viatura conseguir entrar. Agora, a segurança pública é sempre alvo de críticas que não estão bem, que precisam melhorar, que precisam prender. Agora, não adianta também a gente prender, viu, doutor? E depois soltarem. Vamos se unir e vamos combater a criminalidade e um em dente e segurar com as leis que nós temos. Aí é importante, aí nós vamos ver se a coisa vai melhorar, lhe garanto isso. Essas e outras notícias a partir de agora no ar. Tolerância Zero, na tela. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero, lero. A gana é dura, compadre, compadre, é caso sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância Zero. Mareta, tá, tá, tá na área. Tolerância Zero. Não se liga, meu irmão, tá pensando que penitenciário é pra malandro e hotel cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância Zero.